O que você espera ver de diferente nesse time? Olha, eu acho que o Diniz, ele deve levantar as mãos pro céu e agradecer esses 15 dias, porque a gente sabe que o Diniz tem um trabalho muito autoral, é um trabalho diferente, né, que envolve propor o jogo, ter a posse da bola, construção, saída mais curta, e isso demanda tempo. Então, Cruzeiro tem 15 dias pra ajustar a casa pro Diniz implementar a sua identidade de jogo, a sua filosofia, conhecer um pouco mais os atletas que estão à sua disposição, principalmente os atletas de defesa, né, onde começa tudo, onde começa o estilo de Diniz a ser implementado. Então, Cruzeiro teve esse tempo e tomara que tenha sido um tempo proveitoso na Toca da Raposa, até porque o jogo contra o Lanús vai ser o jogo da temporada celeste até aqui, viu? É, e lembrando que o Diniz teve o pior início de trabalho, foi no Cruzeiro, né? Três jogos, pouco tempo ainda, mas dois empates, uma derrota, ainda não venceu, e aí pra piorar, Gui, próximo jogo pode ser que Matheus, Henrique e o Cássio sejam fora da equipe, os dois se lesionaram. E aí, hoje qual é o peso desses dois atletas pra um desempenho no Cruzeiro? Pode ser não, eles vão estar fora, seguramente. Matheus Henrique, com mais certeza, o Cássio, a gente ainda não tem certeza quanto à sua lesão, mas certamente até mesmo pra priorizar justamente o jogo que o Matheus acabou de dizer, o Cássio deve ser poupado, né, pra se recuperar se der tempo diante do Lanús. Eu acredito que o Cássio, ele faz mais diferença, assim, a ausência dele é mais sentida nesses jogos de mata-mata, por toda a questão folclórica dele, de defensor de pênaltis e tudo mais. Agora, o Matheus Henrique, pra mim, ele é a personificação do trabalho do Diniz. É aquele cara, aquele meio de campista, é um todo campista, né, não é volante, não é criador, ele é tudo. Então, o trabalho do Diniz, eu acredito que seria o alicerce, seria no Matheus Henrique, até mais do que o próprio Matheus Pereira, que é a referência técnica desse time do Cruzeiro. Então, a ausência será muito, muito, muito sentida do Matheus Henrique. E aí fica a dúvida, será que vai ter uma segunda chance pro Lucas Silva pra suprir essa ausência do Matheus Henrique? Acredito que o Anderson, ele já mostrou que consegue desempenhar bem. Lógico, não se compara ao Cássio, até mesmo pelo tamanho e pela importância no futebol brasileiro, mas o Anderson é um bom goleiro, já se provou, inclusive, garantiu resultados para o Cruzeiro na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Agora, o Matheus Henrique, pra mim, é algo que vai ter que mudar todo um sistema. E aí, esses 15 dias deram tempo para o Fernando Diniz montar justamente isso, pra que a ausência não seja tão sentida. Mas, figura por figura, o Matheus Henrique é insubstituível no Cruzeiro hoje em dia. E aí, a torcida agora é pra que o Matheus Pereira volte da seleção jogando bola. E não acontece com a maioria dos jogadores que vão pra seleção e apaga o Matheus Pereira, já não vem brilhando há algum tempo no Cruzeiro, mas que ele volte jogando bola, fique motivado e seja aquele camisa 10 que o torcedor espera.